Fala galera, aqui o Kiko Fala Gustavo, trazendo mais um vídeo, hoje a gente vai jogar Pokémon FireRed, tá galera? E se você gosta desses vídeos, assim, já deixa aquele like marotão, tá galera? Então, bora lá pro vídeo, tá? E hoje galera, tipo, a gente vai upar nosso Pokémon, tá? Charmander e vamos capturar nosso Pokémon. Vamos lá aqui na mata, vamos vir aqui, bora ver se a gente acha um Pokémon aqui, bora ver, Oxi, Mindoran, acho que é ruim galera. Bora, bora upar aqui, o Charmander, vai Charmander, Zimba, Plex, Zimba, acabei com ele, não, é, ele foi fazendo energia ruim, vai, acabei com ele com ele, isso, Charmander, isso é muito bom, velho. Vou capturar os Pokémons. Mentira, um Ruflet, um Ruflet, velho, vai, Scratch, mentira, me matou. Não vai entrar no Pokébola assim, tão fácil ele, velho, eu não vou entrar no Pokébola fácil, eu disse o que, velho? Fui de ataque, me lasquei, pronto. Ah, mano, é pra capturar um Pokémon forte, velho. E galera, já vai deixando o gostei aí, tá, se você gostei dos meus vídeos, vamos lá. Opa, não, velho, não fez isso. Vamos lá. Vamos aqui, vamos aqui, deixa eu ver. Se tem aqui um Pokémon massa. Mas não pode ser Ratatá. E galera, comenta... Que Pokémon é esse, velho? Budel. Eita, tipo Grama, bom. E galera, se você gosta do... Se você gosta de Pokémon, comenta aí qual Pokémon que você mais gosta, tá? O meu favorito é Charizard. É a última evolução de Tinti Tinti, inferneipe. Ele é muito bom, galera. Mentira, deixou eu paralisado. Filha da mãe, se lascou. Ele vai nos absorver e nós vamos morrer. Tchau. Tá com bons. Tchau, velho. Você vai se ferrar. Você vai se ferrar com bons. Isso, galera. com ele só que ele vai estar com o pokébola já evoluído isso galera que era o nidoran velho o nidoran é muito bom velho não dá boiki não a droga vai não presta vamos lá vamos lá galera vamos lá não para aí velho to paralisando não dá pra tacar quase nada vai Agora você entra na Pokébola Agora você que tem que entrar na Pokébola Vai, vai, vai Isso, capturamos o Nidoran, velho Finalmente Nós temos um Pokémon muito bom Pronto, a última volta Muito boa Agora vamos ver se a gente consegue Que Pokémon é Ah, mano Tem que ser um Rata, tá Droga Mas então, esse vídeo vai acabando por aqui Se gostou, deixa o like, tá Então fui e falou